Olá a todos! Neste episódio, vamos trabalhar com a funcionalidade do Mongo que pode ser bastante útil quando precisamos de alterar um único elemento de um documento no Mongo. Como exemplo, se você tem uma estrutura específica de um documento no Mongo e você gostaria de, por exemplo, mudar essa estrutura, essa técnica pode ser bastante útil ou como, por exemplo, talvez um elemento específico do seu banco de dados no Mongo ficou obsoleto ou você não quer usar mais. Então, com essa técnica você pode eliminar esse elemento específico, em inglês, chamado IPET, o caminho traduzido para o português, sem necessariamente perder todo o banco de dados. Então, para situações de melhoramento ou modificação do banco de dados em Mongo essa funcionalidade pode ser bastante útil. Rapidinhas Aqui você aprende conceitos de programação rapidinho Então, eu tenho aqui comigo duas versões abertas do aplicativo que eu quero explicar para vocês Para efeito de didática, eu vou tentar fazer nesse vídeo com vocês o código do zero Eu vi essa técnica em vários vídeos e achei bastante útil Apesar de que, para mim, ela é um pouco difícil Porque tem que memorizar ou talvez tenha alguma memória que não é o meu caso Mas vamos tentar para a questão didática No pior dos cenários, nós temos o código pronto Então, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um arquivo Eu estou usando o Visual Studio Code Então, criamos um arquivo chamado de app.js Ou seja, app.js de javascript Nós vamos precisar, na parte de cima, de alguns importes Vou explicar para vocês, basicamente, o que são esses importes Então, o primeiro dele vai ser o Mongo Client No entanto, para a gente poder usar isso, a gente vai precisar de instalar o Mongo Porque, por enquanto, ele não está instalado Você deve lembrar, caso você tenha experiência, caso você não tenha Você tem que manter em mente que no Mongo, você precisa... O Express, ou seja, no Node A gente não vai usar o Express, a gente vai usar somente o Node No Node, você precisa instalar localmente a maioria dos pacotes Então, para instalar o Mongo localmente, precisa fazer npm install mongo Ok, então, ele instalou, repara que, se você observar aqui, apareceu esse package de isonlock E apareceu também este pacote chamado de NodeModule Lembrando que, caso você queira jogar esse tipo de somente para efeito de informação Quando você for terminar o seu programa, claro que seja um programa maior e mais completo Geralmente, você ignora esse NodeModule Porque ele é um pacote grande, que não tem funcionalidade Ele não precisa ser levado de um lugar para o outro Ele pode ser instalado em qualquer ponto Então, para poder usar essa aqui, a gente precisa instalar isso A gente está só pegando o Mongo Vale ressaltar que estamos usando o Mongo, pode dizer, o Mongo a seco Ou seja, o Mongo mesmo Esse não é o caminho aconselhado Eu estou somente mostrando para efeito didático Mas, geralmente, aconselha-se Eu também uso essa tática de não usar o Mongo diretamente Usar uma biblioteca que faça interface para você Eu gosto de usar o Mongo O Mongo, quase tudo que tem no Mongo, vai ter no Mongo Por isso que esse tipo de vídeo pode ser útil Caso você utilize, esteja planejando ou vá utilizar o Mongo Basicamente, as ferramentas são as mesmas e com algumas melhorias Então, ou seja, estamos usando o Mongo a seco Ou seja, o Mongo diretamente Sem nenhuma biblioteca como intermediária Isso que é somente para efeito didático e efeito de explicação Então, nessa linha aqui, a gente está criando o nome Na verdade, a gente está falando onde está o nosso banco de dados Que vai estar localhost, ou seja, no seu próprio computador O nome que você pode dar, o nome que você quiser E o nome da coleção Para esse exemplo, a unidade de user Mas pode dar o nome que você quiser Inclusive, interessante, você pode colocar até pontos Se você quiser, por exemplo, users Game, que ele salva também Entendeu? Aí, você pode, para ases, para efeito de Efeito mesmo, com efeito de organização Você pode colocar em forma de ponto Vai da escolha de cada um Então, aqui a gente vai fazer a conexão com o Mongo Então, primeiro a gente fez o import Então, na primeira parte, a gente fez o import Aqui a gente definiu A gente definiu as variáveis As variáveis que a gente vai precisar Isso poderia ser colocado diretamente na conexão Mas só para efeito mesmo de explicação Efeito mesmo de didática Acho legal Até mesmo para efeito de organização No seu programa mais completo Completo, focado Como um programa grande Que você mantenha esse tipo de organização Então, aqui nós temos o Moon Client Aqui o Moon Client Aqui, repara que ele vem daqui de cima Está vendo? Esse aqui, esse aqui Usa o Connect Ou seja, o método que já vem dentro dele Aqui, a gente está compondo o String Que vai fazer a conexão Aqui, no caso, esse DB Host Que é o nome do banco de dados Caso você seja usando, por exemplo, uma nuvem Como, por exemplo, o MLab Ou Hiroko Ou qualquer plataforma que não seja no seu computador Você vai ter que olhar na plataforma Qual é o link para esse banco de dados Mas, geralmente, você vai ter um link E eu só preciso colocar Em lugar de trocar na pasta De DB, DB Host DB Host, você coloca esse host Seja Hiroko, que seja MLab Essas opções aqui são É mais para evitar de ficar recebendo mensagens Porque o Mongo está sempre atualizando E houve atualização Então, eu não vou entrar em detalhes Porque não vai ver esse vídeo Mas, aqui nós estamos tratando uma promessa Que no Javascript tem o conceito de promessa Então, esse Dan Ou seja, depois que terminar isso aqui Acabou isso aqui Aí ele vai entrar aqui dentro E vai receber como entrada o Client Que é a conexão Uma vez que você receber a conexão Você vai fazer o ClientDB Ou seja, você vai pegar o Você vai criar o seu banco de dados Lembre que nós estamos dando o nome De MongoCourse Pode dar o nome que você quiser Esse aqui o seu nome vai aparecer E vai estar aqui Aqui, somente por curiosidade Eu estou usando o Compass Que vem junto com o Mongo Quando você instala o Mongo Essa interface vem junto É o que vai aparecer aqui No meio desses bancos de dados Ele já está aqui Mas, só para a gente poder Deixa eu fazer o seguinte Para a gente poder Trabalhar Deixa eu fazer aqui Quer ver? Pronto Drop Então, ele não está aqui mais Vamos ver Uma vez que ele apagar Você não vai mais ver ele aqui na lista Pronto Ele não tem aqui mais na lista Então Só depois que a gente executar Aqui ele vai aparecer Uma das grandes vantagens do Mongo É essa Que você não precisa ficar criando Banco de dados O Mongo automaticamente É a primeira vez que você usa O banco de dados Ele cria para você Vai ser uma ótima vantagem Do Mongo Então Beleza Então Aqui nós fizemos o banco de dados Aqui é a coleção Ou seja, a collection Que é aquela parte ali Onde seus documentos Ficaram Seus documentos ficaram guardados Coloquei um cat Que vai pegar aí Mas Por enquanto Não tem nada Aqui no meu objetivo Entrar em detalhes Então Eu criei Aqui um conjunto De Funções Essa função aqui É chamada aqui dentro Isso aqui Para poder passar O collection Para fora Então Ele vai passar aqui Aí Tem aqui um conjunto De métodos Que Aqui Vou pegar ele Aqui Está implementado Então Todos aqui Beleza Então Esses Métodos Vou mostrar para vocês Rapidamente O que eles fazem Então Delete Fiat É para poder Deletar É isso que eu quero Mostrar para vocês Então A essência Que eu queria Explicar para vocês É basicamente Esse método Aqui Esse método Que eu queria Eu quero realmente Focar Neste vídeo Era esse Que a ideia A ideia É a seguinte Que você vai Deletar Não Todo um documento Você vai Deletar Somente Um campo Específico Então Qual que é o Específico Que a gente vai Deletar Nesse caso Vai ter o nome Jorge Nós estamos Assumindo Que aqui Já existe Está vendo Find one Que é o método Novo Para achar Um específico O nome Jorge Lá dentro Quando ele achar E vai devolver Lembrando Que isso Que é uma promessa Depois que ela Terminar Vai devolver Com uma promessa Então Eu vou Imprimir Antes Da modificação Isso aqui Que é o interessante Que Uma das grandes Facilidades do Mongo É essa Olha a simplicidade Para você Fazer a modificação Que em outros Banco de dados Daria uma dor de cabeça Enorme Então basicamente Você simplesmente Chamou Você simplesmente Pegou uma cópia Do documento Você simplesmente Apagou Diretamente Então isso As coisas mais belas Do Mongo Na minha opinião Simplicidade É essa A gente imprimo Novamente Aqui E a parte final Que é o que você Precisa fazer É fazer o Replace One Você No caso De você utilizar Por exemplo O Mongo Você nem precisa Fazer o Replace One No caso do Mongo No caso do Mongo Ele já tem Para você Um método Chamado de Safe De Safe Esse método Já faz isso Para você Então eles Com as vantagens Alto De biblioteca No caso do Mongo Só faz o Replace Replace One Deixa eu ver Aqui É isso mesmo Replace One Pronto Olha você Para você ver Que simplicidade Todo o processo Foi feito aqui Ou seja Você tinha um método Lá dentro Um documento Vamos fazer Pronto Vamos fazer Eu estou usando O NodeMoon Se você observar Aqui embaixo Aqui NodeMoon App App é aquele Que está ali O NodeMoon Ele tem Que ser instalado Eu não vou Ainda atrás Mas você pode Fazer por conta própria E O NodeMoon É a vantagem De você ficar reiniciando O servidor Toda hora Ele já faz Para você Esse processo Então se você ver Aqui A gente Dá um Uma atualização Aqui Vamos ver O que eu faço Beleza Apareceu Apareceu Lembra que é apagado Está vendo Aqui Ele está aqui Esse rank De e-mail Então o nosso objetivo Se observar Aqui É apagar Ele Está vendo A gente quer apagar Tudo Talvez para poder Fazer Quer ver Só para fazer A gente Feliz Para Exato Não O e-mail Estou colocando Nenhum e-mail Não Vamos colocar Um e-mail Só para Só para Só para E se voltar Aqui Está aqui Está vendo Então o nosso Objetivo Aqui Nesse caso Nesse Exemplo Específico É Teletar Não Documento Teletar Somente O câmbio Você Você Pode Ver Se você Imprimir Aqui Ali Você Viu Usando Com Peça Interface Grava Aqui Você Imprimiu Diretamente Na Saída Foi Uma Impressão Direta Isso Aqui Como Aparece Então Neste Caso Você Vai Primeiro Nosso Objetivo É Deletar Lembra Seguir Esse Método Aqui Nosso Deletro Feio E Vai Deletar Somente O E-mail Documento Tem Ficar Intacto Pronto Observe Aqui Primeiro Ele Imprimiu Tá vendo Aqui Ele Imprime A Primeira Versão Tá Aqui Imprime Debaixo Com Deletado Vem Que É Fácil Que É Melhor Pra Ver Atualiza Ela Também Desapareceu Então Isso É Bastante Interessante Porque Essa Técnica Ela Ajuda A Faça Que Você Consiga Deletar Ou Até Mesmo Criar Um Campo Não vai Subtir Nesse vídeo Mas Você Pode Por Fazer Fazer Manuseio De Um De De Um De Campo De De Dado Específico Por Exemplo Talvez Você Queira Pegar Um Conjunto Específico De De Sei lá Um Conjunto Específico De Atributos Do Seu Documento E Organizar Todos Eles Dentro De Você Pode Pegar Todos Esses Atributos Deletar Eles Colocar Dentro De Um Atributo E Salvar Esse Atributo Ou Seja Não Subtir Esse Vídeo Mas Isso Também É Tão Fácil Quanto Esse Processo Acabei De Background Mas A Ideia É Explicar Conceito Bem Simples Rápido E Sem Muita Enrolação